Bom dia, eu gostaria de fazer aqueles tópicos lá que o pessoal não entendeu porra nenhuma que eu escrevia Então ó, eu tô fazendo um vídeo pra ficar mais fácil Vocês vão entrar na internet, digitar aquele site do Megupload O que veio lá, que tem um, dois, três, aqueles porrinhos lá Aí vai abrir uma porra de uma página, você clica ali Escreve o caralho do número que tá ali, as letras, sei lá, essas porra Dolor de comum Aí depois que vocês fizerem isso, blá 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 Tem sete partes, eu fiz em sete partes porque é uma só, ia pesar muito e o pessoal, o Megupload não tava querendo aceitar Então vai aparecer sete partes assim ó, tudo em raro Aí vocês vão clicar com o botão direito Extrair aqui Depois que vocês extraírem, vão abrir várias pastinhas assim Aí depois que abrirem essas pastinhas, vão ter várias bosta dentro né Aí você fica com o botão direito na área de trabalho Novo Pasta Nova pasta, blá 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 Aí vocês querem ver isso aqui ó Renomei, vai tá lá em azul, vocês querem escrever isso aqui ó GTA, SA, entre parênteses, D, fecha parênteses Aí vai, vai, abrir essa porra, não vai ter caralho nenhum aqui dentro Tem que ter programa né caralho Então você cata, fecha Aí você vai abrir o... Todas as pastas que vão tá... É bom que se você desipar, as do em raro, vão tá sim as pastas Vai ter essas porrinhas dentro Aí tipo, depois que eles fizeram tudo, vocês vão... Eles fizeram tudo nada, eles falem nada Então, eu clico em nova pasta Aí você vai, por exemplo, vou abrir a 7 Aí eu clico aqui Abro a 7 Aí eu pego ele e jogo aqui Aí vai ficar aqui ó Aí eu jogo aqui, deixo ele aqui Então eu vou fazer isso com todas as pastas GTA, parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Eu vou abrir todas, jogar tudo que tem aqui dentro, aqui ó Aí vai ficar essa porra aqui Aí fecha essa merda do caralho Fecha essa porra Abre o GTA San, deixa eles colocar o D, classo do caralho lá Abre essa porra Vai ter essa merda aqui ó Um monte de coisa Aí tá vendo o setup? Clica nessa porra aqui Aí vai... Vai baixar uns bagulho lá De instalação do GTA Aí vai aceitar, tá, tá, tá Accept, aceitar, sabe Vocês sabem só essas porra Aí depois que vocês zerem isso Vai instalar o jogo, tudo Aí vocês vão fechar, tá Instalou Abre de novo E vai procurar crack Abre GTA San Vocês vão clicar Ctrl C Aí vocês fecham Vem iniciar meu computador Descolocar o C Arquivos de programa Foxtar Games Abre GTA San Andreas Aí vai tá o mesmo neguinho aqui da foto Aí você clica aqui Ctrl V Aí vai aparecer Aí vai aparecer DG a substituir Sim Aí fecha Aí O GTA já vai tá pronto O GTA Dá pra você jogar offline normal Agora Agora Vocês vem aqui de novo GTA Isso pra pôr a versão em português Cadê Vocês vão entrar Crack De novo Depois é Tradução GTA Vai clicar Vai clicar Duas vezes Avançar Aceito Avançar Blá 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 Avançar Aí procurar Vocês vão em disco Colocar o C Arquivo de programa Rockstar Games GTA San Andreas Ok Depois que vocês fizerem isso aí É O GTA vai aparecer nessa pasta aqui ó Meu computador Discolocar o C Arquivo de programa Rockstar Games Vê Aqui GTA San Andreas Aí vai Vai aparecer Tradução GTA San Andreas Você clica Vai ter Aí vai ter Aí vai ter uns bagulhetes Text Vocês vão clicar em text Vai aparecer um ícone aqui American GXT Aí você clica com o botão Normal Control C Volta Até voltar essa parte Aí vocês vêm aqui no Cadê Text Dessa página Vai ter American GXT Tudo Linguagem Clica aqui Control V Aí vai aparecer DG a substituir Sim Pronto Agora o GTA já tá normal Com a linguagem portuguesa Vocês vão abrir o GTA Depois Quando for jogar Vão clicar em linguagens Inglês Aí vai ficar português Depois fecha Tudo Agora eu vou ensinar A baixar o Samp Abre a internet Digita o site lá Do Samp Vai baixar uma bolinha Azul Aqui acho que é Aí vocês clicam Avançar Procurar Põe na página Lá na pasta GTA Rockstar GTA Sandra Tudo Já deve estar Aí aperta Enter Tudo Iniciar Meu computador Diz colocar o C Arquivos de programa Rockstar Games Abre aqui Procura Samp Dessa mulherzinha Aí clica Ctrl C Fecha Clica aqui na área de trabalho Ctrl V Aí ele vai aparecer aqui O ícone Da mulherzinha Aí vocês clicam duas vezes Vocês clicam duas vezes Aí vai entrar nessa Nesse programinha aqui Aí clica em nome Digita teu nome Depois que você digitou o nome É o nome que vai aparecer nos mapas Clica no certinho amarelo Aqui são todos os IPs que você vai digitar pra jogar o server Tem várias No meu tutorial tem o Tem o nome Do site Que tem todos os servers Vários servers Aí aqui ó Você digita pra adicionar A maioria acaba com 7777 Cancel Aí ó Aqui Vai ter o meu IP Esse aqui é meu IP Ó Pra vocês jogarem Meu server É 201 1.8383 Né Ponto 8 2 Ponto 179 2 pontos 7777 2 4 sets Aí vai aparecer Aí é ok lá Aí vai aparecer o bagulho aqui GTA Rebirth Server Clica duas vezes Ok Connect Quer dizer Aqui ó Aí tem que tá com o GTA desligado Pra você jogar Aí cancel Tá Aí vai Connect Aí vai entrar no negócio Aí vocês vão apertar T T de Tattoo Qualquer server assim Barra Register Espaço A senha que você quer Enter Depois T Barra T Barra Login E entra Mas o meu não precisa Aí pra você entrar Depois que você cadastrar E logar É só segurar Shift Aí vocês vão entrar Automaticamente Depois que vocês irem entrar aí no No GTA É só jogar Aí de De resto tá normal Os bagulho Então é isso aí Caralho Beleza Valeu galera É isso aí É isso aí É isso aí